Lá vai o Sidorff, mandou lá pra dentro da área, na segunda trave, escorou o Antônio Carlos, foi passando o Doria, Elkson! Gol do Botafogo! Elkson, camisa número 9! É a virada, a virada do Botafogo! E com participação do Antônio Carlos, que escorou de cabeça pro meio! A bola passou do Lodeiro, não dominou o Doria, chegou o Elkson, bateu o rasteiro no meio do gol! E comemorou muito o 11º gol dele no Campeonato Brasileiro 2012, Elkson faz 2 para o Botafogo, 1 pro Atlético!